Chuva, deixa eu até perguntar pra ele se é chuva mesmo ou os meus ouvidos estão me traindo. Alexandre Colim tá lá na nossa redação. É água isso que o céu cospe por riba de nós? É chuva sim, viu Rodrigo? Tô olhando, a janela fica aqui bem do meu lado, então quem tá nos assistindo nesse momento vai ver que eu dou uma olhadinha aqui pro meu lado esquerdo, exatamente pra ter essa percepção. Chove forte nesse momento na zona oeste da cidade e pelo que tá dando pra ver aqui, viu Rodrigo, nessa perspectiva que a gente tem aqui da nossa redação, o céu bauruense bastante carrancudo, ou seja, é possível que essa chuva forte, como eu disse, esteja atingindo vários pontos da cidade. É chuva sim, dá braba, viu Rodrigo? E ele tava com o negócio abrigado e protegido dos olhos cubicentos, que negócio que tinha escondidinho o mototaxista lá no Godói? Rodrigo, vou começar com a seguinte informação, é um negocinho, a maioria dos negocinhos escondidos, né, que tinham sido escondidos por esse homem, tem uma característica de pó branco, droga cara, cocaína, e aí meu caro, quando a polícia fez essa prisão, teve bacana, né, o pessoal que faz parte da classe abastada bauruense, né, tem um pessoal que ficou de cabelo em pé, porque a polícia então, Rodrigo, dá uma olhada só, tava escondida essa quantidade de dinheiro, mas obviamente que o valor maior era exatamente aquilo que ainda tava pronto pra venda, 35 mil reais, dinheiro vivo, em espécie, encontrados, portanto, na casa desse homem, lá no Jardim Godói, na Zona Norte, aqui da cidade de Bauru, um homem de 56 anos, viu Rodrigo? O mototaxista, ou pelo menos, ele usava a profissão de mototaxista pra atuar como um traficante, e era independente, viu Rodrigo? A polícia já tem essa informação, até porque ele era solicitado, ele era requisitado pelos, entre aspas, bacanas, pra que levasse até eles, bacanas, uma quantidade ali de cocaína, etc. E aí esse homem, então, como é que ele agia? Com essa moto que você tá vendo aí, ele tinha uma quantidade de entorpecentes guardada na casa dele, e tinha uma outra quantidade, pouca, sempre pouca quantidade, pra não levantar qualquer tipo de suspeita, mas era traficante, não era aviãozinho, não. E aí ele também tinha uma outra quantidade, guardada no mototaxi, que ele utilizava como fachada, exatamente pra fazer esse delivery da coca. E aí a polícia recebeu informação, começou a monitorar, campana daqui, observa dali, alguns endereços visitados por esse homem que, repito, tem 56 anos de idade, levando sempre uma quantidade de entorpecentes, quantidade essa grande. Tinha algumas porções ali de maconha também, e aí os policiais apreenderam essa quantidade. Você tá vendo ali o saquinho com o pó branco em questão, que agora vai ser periciado, né? Mas deve ser aparentemente cocaína. E atrás dessa caixa d'água do banheiro, tinha mais uma quantidade de entorpecentes. Tá em cana, tá guardado o traficante da elite, viu, Rodrigo? Tá em cana, tá guardado o traficante da elite, viu?